E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo de Clash Royale e mais um vídeo de deck. Eu vou trazer nesse vídeo mais um deck para a Arena 9, Arena 10, Arena 11. Já tem um vídeo aí que vai estar passando aí no card por aqui e também no link vai estar na descrição da mesma arena, tá pessoal? Porque eu tenho visto muita gente com dificuldade de passar da Arena 9 para a Arena 10, então esse vídeo de hoje eu vou trazer mais um deck especialmente para você sair da Arena 9 e chegar até mesmo na Arena 11. Mas antes de eu mostrar o deck e antes de eu mostrar o jogo para você, para mostrar para você a minha partida ao vivo aqui com vocês, eu vou primeiro pedir para você se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando também o sininho das notificações que é muito importante para o YouTube estar notificando você dos vídeos que temos aqui quase diariamente e não esquece de deixar o seu like também, ajuda a divulgar o canal aí compartilhando com seus amigos e deixa também o seu comentário que assim que eu puder estarei te respondendo, ok? Tá dado o recado então, não esquece de fazer essas coisas porque aí nós estamos juntos aí nos vídeos, tá bom? Então vamos lá, chega de conversa e vamos para o vídeo, vamos para o jogo, vamos para o deck. O deck é esse aqui galera, o deck ele está 3.8, não é um deck pesadão, mas é um deck que está muito legal, eu tenho feito bastante batalhas com ele, consegui ganhar muitos troféus com esse deck, é um deck que posso chamar de counter, tá? Porque ele dá muito counter, ajuda bastante a você parar Mega Cavaleiro, P.E.K.K.A, Golem. A fraqueza do deck qual é? A fraqueza do deck muitas das vezes é o deck mais rápido do que ele e também o deck de dragão infernal, você tem que ter muito cuidado com o deck de dragão infernal, tá? Porque esse deck de dragão infernal, gente, dragão infernal e balão, acho que poderia ser extinto do P.E.K.A, porque eu passo muita raiva com o deck desse troço, tá? Mas fora isso a gente está conseguindo aí fazer batalhas legais com esse deck, eu estou conseguindo avançar bastante com esse deck. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora a primeira batalha, vamos tentar fazer uma batalha legal aqui, né? Eu ainda estou na Arena do Porco, fiz questão de gravar minha subida, minha chegada mais uma vez na Arena 11, eu já cheguei nela, já cheguei a quase 3.600 troféus e desci de novo testando o deck para trazer aqui para vocês. Mas tudo bem, tem problema na vida, é assim mesmo, né? Então olha lá, o carinha começou aí colocando uma torre infernal, eu vou colocar a cabaninha de goblins aqui atrás, tá? Minha estratégia nesse deck, eu estou usando a cabana de goblins sempre no início recuado, olha, o deck de golem dele, então vamos começar aqui, é, preparar já uma defesa. Eu bati bastante carta aérea nesse deck, por quê? É para defender justamente do deck de dragão infernal, que está me dando muita dor de cabeça, e também, gente, aqui, vamos lá, vamos segurar esse golem rapidinho, pera aí, e também o deck de mega cavaleiro, olha lá, deck de golem com dragão infernal, é demais nessa arena, para até chegar na Arena 11 a gente encontra muito a gente com esse deck de dragão infernal, parece uma coisa, viu? Chato demais. Então conseguindo aqui dar um scouting legal, vamos lá, flecha ali, não tem muito legal essas flechas que eu joguei não, né? Mas tudo bem, fico conversando e fico fazendo besteira. Bem, vamos lá, seguramos o ataque dele, o dano até que não foi tão fatal, né, gente? Conseguimos, ele está equilibrado o negócio, mais uma cabaninha aqui atrás, e vamos lá, vamos esperar, vamos ver, ele botou mais um, um, uma torre infernal, né? É de torre infernal, gente, ô! O que é? O caldeirãozinho. A fornalha? A fornalha, a Rai está aqui, gente, a Rai, ela está nos bastidores, viu? Como é que ela aparece, a voz do além, é da minha filha. Então vamos lá, mais um golem. O cara vai ficar apelando para fornalha e golem, né? É o deck chato, gente. Deck chato. Então vamos tentar ficar infiltrado ali com o corredor toda hora, né? Mas o importante é se defender. Quando o deck é pesadão, assim, de golem, de peca e de mega cavaleiro, a minha dica para você é defesa, tá? Use esse deck para defesa. E na hora que der uma brecha, você ataca tentando chegar, fazendo um estrago bom ali na torre dele, tá bom? Então vamos lá. Ele, acho que ele tem espelho, não é possível. Ele está mandando fornalha e golem muito rápido. É muito rápido. Ele está circulando o sido golem dele muito rápido. Demolio ali. É, ele bota essa... Eu estou dando... Não estou conseguindo mandar o tempo certo ali das flechas, mas tudo bem. Vamos segurando aqui o placar, né, gente? Vamos segurando o jogo. E vamos que vamos. Mais uma cabaninha aqui atrás. Vamos gerar bastante goblins nesse negócio para ver. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já era mago elétrico. Mais um corredor. Eu estou dando mole, estou dando mole. Era para ter jogado as flechas agora. Aquela hora não, gente. Estou dando o time das flechas. Estou errando o tempo das flechas. Estou jogando as flechas no lugar errado. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma valquíria. Mais um gole chegando, hein? Vamos botar mais uma cabana. E vamos de casinha. Vamos montar aqui uma pedreiragem só para cima dele também. Já que a gente não ganha, ele também não vai vencer, não. Vai passar raiva com meus goblins. Enquanto eu passo raiva com o golem dele. Gente, confusão de golem, goblin. Ai, é muito nome para falar, viu? Tem hora que dá nó na cabeça. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora eu não vou soltar as flechas. Vou soltar agora o corredor. E agora sim, vou usar as flechas, né? Não preciso. Nem deu tempo. Porque ele agora mudou também. O cara leu a minha jogada. Não valeu, né? Chato. Bem, mais uma cabana. E vamos que vai mais um golem. Mais um golem para a minha conta. Gente, quantos gole vocês já viram esse cara jogar? Eu acho que ele já botou mais de seis golems nesse tempo de jogo, né? O que é isso? Que tanto golem está minando do chão. Isso, está brotando do chão. Vai acabar a partida. E não vai levar minha torre. Não, não, não deixa. Não deixa. Uh, que sufoco, gente. Empatamos, né? Não foi agora que eu cheguei na Arena 11. Mas tudo bem. Vocês viram que deu para cauterar o deck do cara muito chato. Deck de golem, eu acho que espelhado, tá? Então vamos chamar logo uma segunda batalha para a gente ganhar tempo. E vamos tentar ganhar essa batalha, né? Que é o importante, é vencer. Então vamos tentar vencer essa aqui, porque está feia. Aquela foi brava, hein? Aquela foi ruim. O cara conseguiu encher a paciência com aqueles golems dele. Então vamos esperar um pouquinho, demorando aqui. Vamos lá. Vem ele com o corredor. Vamos segurar o corredor dele com a Valkyrie. Coloquei nesse deck. Ah, Poison. Poison está chato demais também, né? Depois da atualização. Ele está bem enjoadinho. Mas tudo bem. Vamos colocar agora o Mago aqui atrás para parar justamente o tal do Dragão Infernal. Muito chato. Esse cara quando foca na torre, já era. Não pode deixar ele chegar na torre, não. Bem corredorzinho, só de leve aqui. Ih, deck de peca. Eu só pego deck tranqueira. É só deck pesado. Esse pessoal tem dó não, hein? Deck de peca, sério isso? Vamos lá, Valkyrie. Eu acredito em você, minha cabana de golpe já era. Vamos colocar agora aqui os morceguinhos, porque eles ajudam muito a cauterar esses ataques de golem, de golem nem tanto, mas de bárbaro de elite também, peca, o mega cavaleiro, tudo isso os morceguinhos ajudam, tá? Por isso que eu não estou tirando mais eles do meu deck. Estou deixando aí, porque ajuda muito. Vamos mais uma cabana. Esse deck, gente, toda vez que ciclar a cabana, você coloca ela. Não esquece de usar muito a cabaninha de goblin, porque ela ajuda bastante aí na ciclagem dos goblenzinhos que vão atacando a torre do teu inimigo. Tipo isso aqui, o cara com esse veneno chato. Vamos mandar aqui o corredor para ver se consegue fazer alguma coisa. Ele mandou os goblins de faquinha, né? Tudo bem, o golem de gelo chegando. Mais um corredor. Vamos ter que parar. Vamos dar um scouter aqui. Vamos lá. Vamos parar todo mundo com a Valkyrie e os morceguinhos, tá? Poxa, ele deu muito dano agora, hein? Levei muito dano. Levei muito dano nesse ataque dele. Estou ficando nervosa já. Gente, tem que passar, né? Tem que ganhar essa, gente. Pera aí. Tem que chegar na Arena 10. Meu gato tá ali, ó. Meu gato tá ali. Bora. Vamos lá, vamos lá. Segura aqui. Vamos embora. Mais um mago aqui atrás. E agora a gente consegue, né? Esse poison dele vai levar minha torre só no poison. Se ele me vencer, gente, vai ser na covardia. Porque esse veneno tá muito chato. Só digo, viu? Mais um baby dragon. Vamos lá. Mais um corredor. Mega serva. Eu não joguei os morcegos porque eu fiquei com medo dele jogar um zap. E agora seria fatal, né? Eu perder esse tempo ali com esse corredor na minha torre. Ele ia levar a torre. Então, mais um ataque de corredor junto com os... Vamos ver, vamos ver. Os goblins. E paramos a peca dele, gente. Muito bem. Muito bom. Mais um baby dragon aqui. Pois, um de novo. Sério, isso. Vai pra lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sim. Rodar esse deck. Tem que rodar esse deck. Mais um corredor lá em cima. Eu preciso de um corredor. Vem, corredor. Vem, corredor. Mais uma cabaninha vindo. E agora sim. A gente roda o deck com o corredor. Vamos lá. Só esperar. Vamos ciclar aqui. E soltar esse corredor pra ver se a gente consegue chegar na torre dele. Boa. Mais uma peca pra parar meu corredor de novo. Oxe, deu um hitzinho só. Uma pancadinha só. Isso que é triste. Muito triste. Olha o zap dele. Vamos parar esse corredor dele. Que que é isso? Gente, se eu vencer essa vai ser na cagada, tá? Porque essa tá muito difícil também. Só tô pegando partida difícil. É assim que é pra você subir de arena, tá? Vai vendo. Não é fácil não. Tá, gente? Pensa que é fácil, né? Não. Mais uma flechinha aí. Levamos. Pois, muito bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos dar uma cagada muito bem pra ele. Isso aí. Seja gentil, né? Mas, galera. Foi fácil não, hein? Não foi fácil. Chegamos aí de novo na arena 11. Tá bom? 3.424 troféus. Tá. Não foi assim aquelas jogadas de mestre. Mas o deck é esse aí. Se você quiser fazer um teste, vai lá. E depois comenta. Deixa nos comentários o que você achou do deck. O que você mudou nele. Melhorou mais ainda. E eu vou deixar também o link dos outros decks pra essa arena que já tem aí no canal. Pra você ficar fazendo os testes e conseguir subir de arena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo vocês nos próximos. Não esquece de dar like, se inscrever, deixar comentário. E também compartilhar pra geral. Vim pra cá pro canal. Pra ajudar a gente a bater 17k. Gente, estamos chegando. Natal tá chegando. 17k. Vem 17k. Vai ser presente de Natal pro canal, hein? Muito bem. Então, beijo. Beijo pra todo mundo. E tchau. 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 Tchau, tchau.